Investidor Anjo é para pequena empresa. Também acho que o grande buraco é a capacidade de empreendedores. O que é que a gente vai investir no negócio que vai virar um Facebook? A gente quer investir no negócio só que dê certo. Olá, empreendedor. Você vai ver nesse vídeo que os investidores estão atentos ao mercado. E o Sebrae São Paulo também. Por isso, vamos buscar informações para você conhecer as oportunidades de inovação para o seu negócio. Veja o que pensa um investidor anjo e saiba como chegar até ele para apresentar a sua ideia. Conte com a gente para transformar seu sonho em realidade. Acredite e sucesso para você. Também acho que o grande buraco é a capacidade de empreendedores. Eu me bato com o governo há 15 anos falando isso, desde que a Finet começou a montar o programa Inovar. Eu falava, vocês estão dando dinheiro para fundo e cadê os empreendedores? E 15 anos depois a gente continua com o mesmo problema que você não capacita empreendedores no Brasil. Então a gente tem muito dinheiro, começa a ter muito dinheiro e não tem empreendedor. Mas por outro lado, agora, como foi comentado anteriormente, precisa começar a capacitar os anjos também. Eu acho que o maior desafio é o empreendedor. É complicadíssimo, assim, tipo, conseguir avaliar um negócio que você realmente se sinta confortável para investir. Então, vai desde coisas que a gente considera como alucinações, né? O cara chegar com um PowerPoint, mostrar que, sei lá, vou vender comida para cachorro e isso aqui vale 10 milhões. Eu falo assim, pô, amigo, mas 10 milhões, cara? Falta muita maturidade para o pessoal chegar com projetos realmente consistentes, que o cara quer trabalhar, quer pegar um dinheiro barra um apoio. A gente não dá só dinheiro, né? A gente dá dinheiro e apoio à nossa rede. Eu acho que faltam bons projetos, na verdade. Capital tem muito capital e tem muito dinheiro, não é só capital, tem muito dinheiro, né? E tem um problema também de dinheiro de governo, que eu sou um pouco contra, tem dinheiro demais de governo. Isso acaba criando incentivo errado para os empreendedores buscarem, digamos, capital anjo ou capital semente, né? Por quê? Porque o empreendedor, no fim da história, o cara tem que saber de tudo. Ele tem que saber que no Brasil, mais ainda, o cara tem que ter CPHD em tributário, tem que saber contabilidade, administrar, vender, comprar, incentivar pessoas. É difícil a pessoa nascer com isso tudo, vai aprendendo ao longo do caminho, né? Então, realmente, chega a bola quadrada que tem que arredondar, o arredondamento é pelo mentor. Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho, geralmente, de avaliação, quando o cara não é um empreendedor mais sênior, que já vem com, vamos dizer assim, um projeto realmente pronto. A gente faz essa orientação ao longo do tempo, fica uns meses junto. Acho que o empreendedor não se dá conta, né? Que os investidores anjo, eles estão... O tempo é uma coisa muito limitada, é decisão de investimento mais limitada ainda. A gente faz o que a gente chama do workshop do investment readiness. Que é justamente juntar o grupo de empreendedores e fazer um ensinamento sobre investimento anjo, que o investidor é precisoso. Ele está ali para investir, não está ali para fazer mentoring. Então, acho que tem que fazer também esse dever de casa, né? De se preparar mais, quer dizer, antes de buscar um investidor anjo. Que acaba isso prejudicando o ecossema como um todo. Depois que a gente faz o investimento, sim, a gente é um investidor anjo clássico, no sentido extremamente proativo. A gente tem um investidor líder, que vai liderar um grupo. E esse grupo vai colaborar diretamente com a empresa. Então, a nossa mentoria é muito intensa depois que é feito o investimento. A gente participa em todos os eventos de empreendedores que a gente é convidado, né? Você tem que fazer uma análise comportamental do cara. Você vai casar com o cara, você não quer casar com um cara que seja louco. Você tem que fazer uma análise de execução. Você não consegue avaliar isso tudo em duas, três reuniões, entendeu? Então, às vezes, precisa de ter um tempo de você namorar um pouco, vamos usar esse termo, com o empreendedor, para você conseguir ver se vai dar certo. Então, no nosso modelo, que não é só assinar um cheque. A gente quer assinar um cheque e ser um investidor ativo, né? Um acompanhar mesmo o negócio. Eu não sou muito preocupado. Se o cara tiver uma ideia fabulosa, que vai dar milhões, e ele estiver completamente assegurado, pega dinheiro no banco, não tem problema nenhum, entendeu? Não é certo para nós. A gente não acredita que a gente vai investir num negócio que vai virar um Facebook. A gente quer investir num negócio só que dê certo. Eu vou selecionar um cara que vai dar certo e depois eu vou descobrir que vai dar errado por problema da minha má seleção. É mais ou menos isso que a gente acredita, entendeu? Você também avisa bem cedo, a gente só vai assinar acordo de cometer a cidade depois que tiver um grupo de negociação interessado que vai começar a negociar com vocês. Não vou perder tempo de assinar acordo, se eu não sei se eu vou para frente com esse investimento. Um pouco também de economizar esse tempo aí. Os empreendedores circulam nos mesmos lugares. Então, se foi a uma competição, foi a outro evento, foi a outro, a pessoa falou, você já conversou com ele três ou quatro vezes. Então, quando ele vai se apresentar para o grupo como um todo, umas cinco ou seis pessoas já conhecem aquele empreendedor, tiveram três ou quatro conversas, então isso acelera um pouco o processo. A gente não tem, sim, nenhum foco. A gente tem gente na nossa rede que basicamente orbita em todas as indústrias. Então, se não for um negócio que seja, usando a linguagem do mercado, escalável, quer dizer, se o negócio não puder crescer, para a gente não interessa. Porque não adianta nada, entendeu? A gente é um grupo que tem 82 pessoas, que não adianta. É um negócio super nichado, específico, uma determinada coisa, que é investir para ficar com um pedaço de uma empresa que vai se valorizar dez vezes e que a gente vai ter algum retorno em relação a isso. Se não for assim, não serve. A gente nunca vai investir num pet shop, mas a gente pode, eventualmente, investir numa rede de pet shop que vai escalar para o Brasil inteiro. O que é fundamental? Capacitar os empreendedores e capacitar os investidores. Se os investidores não estiverem preparados, também não vai andar. Então, eles têm que andar juntos, esses dois. A filosofia interna nossa é, se o projeto for bom, ele vai encontrar uma saída, entendeu? Não adianta a gente ficar pensando num cara que tem uma receita de 10 mil reais por mês, para quem ele vai ser vendido. O dia que ele estiver num tamanho para ser vendido, o mundo já mudou, o mercado mudou, o mercado dele mudou. E aí E aí E aí Obrigado.